Em 2006, o Brasil chegava para a Copa do Mundo na Alemanha com a moral de ter sido pentacampeão 4 anos antes. Além disso, a parte ofensiva tinha o famoso quadrado mágico com Kaká, Ronaldinho, Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno. Mas apesar de ter chegado nas quartas de final com 100% de aproveitamento, o Brasa foi eliminado pela França naquele famoso gol em que o Roberto Carlos deu uma dormida no lance. Aquela Copa também ficaria marcada com a incrível final entre Itália e França em que Zidane na última partida da sua carreira dá uma cabeçada no Materazzi e a Itália é campeã. Mas e se a gente pudesse jogar essa Copa do Mundo de novo e reconstruir a história em busca do Hexa ainda em 2006? Então senhoras e senhores, graças ao mod de times e jogadores clássicos, estamos aqui na Copa do Mundo de 2006, exatamente com a seleção brasileira, vocês podem ver os grupos exatamente igual foi na vida real aí. O Brasil pegando Croácia, Austrália e Japão. E o Brasil com o elenco certinho também se liga. Temos aqui o Dida, Cafu, Juan, Lúcio e Roberto Carlos, com o Emerson e o Zé Roberto no meio campo. Aí o quadrado mágico de Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano Imperador. Vocês podem ver que as outras seleções também estão aqui completas. Por exemplo, a França com o Vieira, com o Galas, Maquelele, Maludá, o próprio Zidane, o Henrique eliminou o Brasil e Paital. Mesma coisa para a Espanha de Fernando Torres, de Xavi, de Raul. E assim por diante, a estreia da seleção brasileira na Copa foi contra a Croácia. E na vida real deu o Brasil 1x0 com um golaço do Kaká. Já aqui a gente vai ver que resultado que vai dar. E lá vem o Braza com o camisa 7 que é o Adriano. E lá vem a Croácia, entrou na área e o Olic empata o jogo. E lá vem a Croácia, olha o perigo, amigo, que isso? É, rapaziada, a Croácia está dando um banho de bola. Acabou, então, 3x2 para a Croácia. Então o Brasil começa com 0 pontos preocupante. Agora o próximo jogo contra o Japão, que na vida real foi apenas o terceiro jogo da fase de grupos. E o Brasil venceu por 4x1 com direito a 2 gols do Ronaldo Fenômeno. E aqui, se não ganhar, amigo, começa a ter medo de eliminação, hein? E o Brasil vai chegando dentro da área. Adriano virou, bateu e fez, rapaziada, 1x0. Uh, Ronaldinho, que golaça, amigo, meteu no ângulo, hein? E acabou, mano, 2x0, está decente. Aí nós chegamos em segundo aqui no grupo agora. E se liga que maneiro o elenco de Portugal, Cristiano, Deco, Figo. E o jogo de fechamento é contra a Austrália, que na vida real o Brasil ganhou por 2x0. Um gol do Imperador e um do Fred, o Fred, ele mesmo. Ah, vai tomar gol da Austrália, vai ser eliminado da Copa, amigo? Lá em cima, Ronaldinho. Lá em cima, meu garoto. Para o Roberto Carlos, demorou um pouquinho, mas o Roberto Carlos tem uma patada furiosa no pé esquerdo. Parou, botou para a canhota. Quem chega, Ronaldinho. Olha o Imperador de cabeça. Pô, não está fácil, hein, amigo? Ah, vai, Ronaldinho. Chegou, vai de canhota mesmo. Não, parou, puxou para a direita. Ó, Ronaldinho chegou para salvar ali o Brasil. Fazendo 2x1, tem que fazer mais um no mínimo, hein? Ih, bota o Kaká para correr. Kaká, para não, hein, mano? Bota, meu Deus, botou na frente. A gente tem que fazer esse gol, pode perder, não. Kaká para o segundo poste, é só fazer o Emerson, cara. Olha só que herói improvável, né? O cara mandou o Sil ainda, né? Que isso, ele está sem a face, infelizmente. Acho que é o único do elenco aí do Brasil. Olha o Adriano. Botou no Ronaldo o fenômeno. Chegou na frente do goleiro e brocou para salvar o Brasil. Meu Deus, cara. No último lance, eu tive que entrar para fazer essa virada. Porque senão o Brasil ia cair na fase de grupos da Copa, mano. É brincadeira. Se liga, vem o passe do Império. O Ronaldo bota o pezinho na frente para dominar. Ganhar do zagueiro na força e fuzilar para virar o jogo. Está aí, mano. Foi praticamente o último lance mesmo, né? Brasil 3, Austrália 2. Pode acabar seu juizão. E o Brasil classificou, então. Cara, fiquei meio bolado. Tem mais um jogo contra o Japão. Aí eu pensei, dá onde? Dá onde? Vocês podem ver o calendário aqui do lado. Tem mais jogos. É que o modo torneio do FIFA só permite grupos com seis partidas, manja? Então nem precisava daquele sofrimento todo. Brasil 2, Japão 1. Brasil 4, Austrália 1. Brasil 3, Croácia 2. Mas vamos ignorar essas três partidas aí, beleza? Oitavas de final deu o Brasil e Espanha, hein? Na vida real, as oitavas foram entre Brasil e Gana. Brasil vencendo por 3x0. E o Braza vai entrando, então, aí. Todo mundo, vocês estão vendo as faces, né? Roberto Carlos ali, o Lúcio. Vai chegando também o Juan. Maneirão. E esse time da Espanha era aquele time que depois viria a evoluir um pouco e ser campeão de Eurocopa, campeão de Copa do Mundo nos anos depois aí dessa Copa de 2006, né? Se liga, os caras vinham com Canizares, Salgado, Puyol, Juanito e Lopes, Albeu, da Fábregas, Chave, Iniesta, Vila e Torres. Cara, muito maneirão. Lembrando que isso aqui tudo é graças ao mod de jogadores e times clássicos. Link na descrição, né? Olha o Adriano Impera. Chega por aqui. Tabela com o Ronaldo, meu filho. Tem que ser essa parceria. Ronaldo pra deixar o Imperador na cara do gol. O zagueirão saiu. Tomou. O zagueirão, entenda, goleirão, né, mano? O placar tá bem certinho ali, meio bonito. Brasil 1, Espanha 0, se liga. Naquela época tinha muita discussão de como que o quadrado mágico poderia funcionar, né? Como é que Ronaldo e Adriano poderiam encaixar juntos aí, sendo que tinham características aí até semelhantes. Mas aqui tá funcionando um pro outro, Adriano pro gol, 1x0. E lá vem os malucos da Vivila. Esse finaliza legal. Botou pra quem chega por trás, Fábregas. Com aquele cabelinho dos anos 70 ali, né, amigo? Nossa, a zaga não fica ninguém, cara. Vai todo mundo pro ataque. Chega o Fernando Torres aqui aloprando na correria pra cima de nós. Não tem o que fazer. Botou por ali. Olha o Davi Vila virada da Espanha, dois a um. Vem o Emerson. Alguém vai buscar essa porcaria dessa bola, mano. O Ronaldinho por aqui no meio. Achou por ali. Cara, os bichos estão tudo retrancados nessa Espanha aí. Vou te falar um bagulho também, né? Adriano impera. Lá na ponta. É o Ronaldinho. Chama pra dançar esse cara aí, velho. Chegou. Chamou. O primeiro chegou. Opa! Penalidade máxima, né, Puyol? Kaká batendo o pênalti. Então acho que eu vou botar o Ronaldo Fenômeno, né? É o Ronaldo, mano. R9. Ali no ângulo. No ângulo de sempre. Chegou o Ronaldão. Partiu, bateu, perdeu. Cara, o Vila chega aqui, bota na velocidade e ninguém pega, mano. Dida, salva nós, Dida. Salva nós, Dida. Não! Não! Cara, pro segundo tempo eu vou meter o Emerson de volantão aqui, ó. Vou meter o Zé Roberto aqui na frente. Vou tirar ele e botar o Juninho e o Pernambucano. O Fernando tornei na correria. Se tocar no Vila, é GG, mano. Aí acabou o jogo, Dida. Olha o Cafu. Meteu na correria pro Kaká. Tá na cara do gol e tá valendo. Bota no meio pra quem chega. Fuzilando! Não acredito. Não é possível, mano. Como que essa bola não entrou? Ronaldo fuzilou de canhota. Com toda força o cara atira com o cotovelo. É brincadeira, né? Olha o Lúcio de cabeça. Boa, garoto! Ele metia muito gol, mano. Subia muito bem, né? O Lúcio de cabeça aí nos canotes. E, rapá, que bela jogada. Chegou o Juninho. Esse Canizares tava calhando, velho. Não é possível, cara. Lúcio de cabeça mais uma vez. Canizares salvou. Voltou, Adriano! E Imperador empata o jogo 3x3. Vai salvando o Brasil na Copa de 2006. Mais uma vez ali com o Lúcio no escanteio ganhando de cabeça, né? Ah, não, mano. Vai tomar gol no último minuto? Não, né? Isso aí é muito típico, velho. Para com isso. Para! Tira o Lúcio. O Júcio é uma pita essa desgraça, meu parceiro. Só que, cara, eu fui trollado novamente, rapaziada. Porque aqui no modo torneio é estilo Champions League. Não tem como ser jogo único. Então tem jogo de volta, mano. O que não acontece na Copa do Mundo. Mas aqui eu simulei, então, e deu o Brasil 2, Espanha 1. E aí aqui estão as quartas de final, né? A gente vai enfrentar a Ucrânia. Que tem aí o Timoshu, que alguns vão lembrar, né? O Shevchenko, todo mundo vai lembrar. Voronin também, jogador clássico. O Chigrins, que chegou a jogar no Barcelona e tudo. E, bom, infelizmente, é jogo de ida e volta, né? Então, jogo de ida aí, meus caros. 3x0, né? Lembrando que aqui nas quartas de final, na vida real, foi quando o Brasil perdeu aí para a França e foi eliminado, né, cara? Mas aqui o segundo jogo contra a Ucrânia, então, termina 4x0 para o Brasil. 7x0 no agregado. E aí, curiosamente, deu o Brasil e Portugal. E aquela final, que foi França e Itália, aqui está nas semis, hein? Portugal de Deco, Ronaldo, Figo. Com o jogo de ida, então, sendo 2x2. Justo, né? Justo. E para o jogo de volta, então. A gente vai jogar aqui, né, mano? Espero que vocês curtam. Olha esse bandeirão que maneiro. Que que é isso, velho? É bem da hora jogar com times clássicos, né? Ainda que esse formato da Copa do Mundo tenha ficado um pouquinho bizarro, tenha ficado com o formato de Champions League. Não é o ideal, mas vocês perdoem aí. Vamos levar isso na parte da liberdade criativa, porque não teve como fazer de outra maneira, beleza? É o modo torneio aqui do FIFA que tem essas limitações. Portugal vem com o Ricardo Valente, o Meira, Ricardo Carvalho e Miguel Maniche, o Nuno Viana, Deco, Figo, Pauleta e Cristiano Ronaldo. Olha o Zé Roberto, bota no Ronaldo Fenômeno. Chegou por aqui, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo, todos em campo. O Zé Roberto chegou, parou, tirou o zagueirão, puxou para a direita. Zé Roberto de grande carreira no bairro de Munique, depois encerrou também de forma bonita no Brasil, lá no Palmeiras, né? Olha, gol, Zé Roberto. Ficou maneiro isso aí. Estava assim antes já? Cara, está maneiro, velho. E lá vem o Zé Roberto, o maluco está on fire. Abre essa bola ali para trás, para o Kaká, deixando o Zé Roberto canhoto no travessão. Crack do jogo, hein, amigo? E o Pauleta na ponta, botou para o meio, e tira daí, meu rapaz. Cara, o Zé Roberto está aqui na defesa, está jogando tudo nessa partida, irmão. Vai carregando, abre o jogo de forma maravilhosa no Ronaldinho, que já domina, tirando o primeiro. Opa! Que isso? Olha o Emerson, ele só botou no Adriano. É o Zé Roberto para fazer mais um, chegou na frente da área, fuzilou, Ricardo. E aqui nos escanteios do jogo contra a Espanha, a gente aprende como é que faz, né, mano? Primeiro Pauli para o Lúcio. Bola lá para ele. Subiu o Lúcio de cabeça! Na trave não é possível. Olha o Kaká, está meio sumido nessa Copa do Mundo, Kaká. Chega por aqui, Emerson. É você, você com todo respeito aí, pedalando. Não dá não, mano. Ronaldinho Gaúcho, na frente da área. Deu aquela, como é que chama? Croquetida, bateu para o gol o Ricardo. E o Kaká roubou essa bola de forma maravilhosa. Vem o Adriano Imperador. Pode tentar dar carretilha, não sei porquê. Cara, a patada dele de canhota é muito forte, então vai de longe mesmo, Adriano! Ih, lesionário o Impera, mano. Lamentável, hein? Eu estou sem atacante no banco. Vou ter que meter o Ricardinho aqui, meter ele de meia. E aí deixa o Ronaldo lá na frente, né? Tranquilo. Vem os caras com o Maniche, botou para trás. O Gugliana chegou, botou ali o Maniche. Dida! Salva o Brasil, que isso? A bola ficou por aqui ainda. Tira de lá, bateu para o gol. É isso que dá você querer sair jogando em vez de dar uma baga para frente. Está me entendendo, rapaziada? Olha só, a bola do bate-rebate, 1x1. Olha o Ricardinho. Ele contra uns 200 jogadores de Portugal. Assim não vai dar certo, não. Passa, passa essa bola aí. Passou bonito. Juninho virou. No Zé Roberto. Pode canhotar, pode puxar por aqui. Abriu espaço. Vai daqui, Zé Roberto, Ricardo. Olha o Ronaldinho, dominou essa bola lá na defesa. Vai carregando. Ronaldinho, pode até chutar, Ronaldinho. Olha o Zé Roberto, meu Deus do céu. Botou no Ricardinho. Essa bola chega no Roberto. Olha só, Ronaldinho está lá dentro, rapaziada. Ele entra da ponta esquerda para dentro fazendo o facão para receber a bola do Ronaldo. Fenômeno que está bem assistente nessa Copa do Mundo, né, amigo? Se liga, acho que é o Ricardinho que mete ele para o Ronaldo. Ronaldo no Ronaldinho. Ronaldinho para o gol. 2x1 Brasil. E Zé Roberto botou na frente. O cara está imparável hoje. Está jogando um absurdo de bola. Chega o Ronaldo Fenômeno. E Ronaldo Fenômeno vai para a rua. Próximo jogo a gente está sem o Ronaldo suspense. E é a final. E sem o Adriano Imperador lesionado, né? Ah, que isso! Que bola! Deco 2x2. A gente está com o Amendo. Vai ser complicado. Vamos lá, rapaziada. Roberto Carlos no Ronaldinho. Carretilha esse homem aí, velho. Chegou. Nem precisou. Entrou para dentro da área. Ronaldinho puxou. Tirou o maluco. Bateu para o gol. Esse Ricardo também é o man of the match, né? E, rapaz, essa bola aqui. Se entrar vai ser complicado. Não quero ser eliminado por Portugal, não. Simão Sabrosa chegou por ali. Botou para trás. O cara errou o chute, mano. E foi o último lance que ele faz ali e reger para nós. Ih, tem prorroga não, rapaziada. Pênaltis direto, hein? Vamos lá, então. Vamos seguir as regras do mal do torneio aqui. Kaká chegou, partiu, bateu e fez. Estamos aqui agora com o Maniche batendo e guardando. Ronaldinho. O Gaúcho. Boa. Pauleta. Vai meter a paulada por aqui. Chegou, bateu e fez. Agora vai, hein? Juninho Pernambucano bate muito bem na bola. Que isso. E o Simão aqui é o próprio mesmo lado, velho. Pulei para o mesmo lado de sempre, ele isolou. Roberto Carlos não pode ser no jeito, não, mano. Tem que ser na porrada. Tem que ser um tiro. Dá-lhe, Roberto. E agora está tudo nas mãos do Dida. Vai bater o Deco e vai perder. Já vou até para o cantinho aqui. Olha, eu bati aqui mesmo. Sabia. Nois, Brasil. Na final da Copa do Mundo. Resta saber se é contra a França de Zidane ou a Itália de Carnavaro, né? Então, cara, chegou na final a Itália. Que em 2006, vocês lembram, foi campeã, velho, né? E aí, antes ele não estava no banco. Mas agora ele está disponível aqui no nosso elenco. Que é o Fred, né? Que vai entrar no lugar do Ronaldo Fenômeno. E no lugar do Adriano Imperador, eu vou botar o Juninho Pernambucano. E aí, centralizar ele aqui como meia, beleza? Aí eu posso trocar ele com o Zé Roberto, de repente. Não, vou deixar o Juninho mesmo, cara. Centralizadão ali, dá aqueles tiros de fora da área, de repente. Foi desfeito aí o quadrado mágico para a final, né? E nesse aqui, velho. Pelo menos vai ser jogo único, tranquilo? Não tem volta, não. Olha o capricho do Modder para botar a taça da Copa do Mundo bem certinha e pá. E se liga na Itália. Né? Os caras não estão fracos não, homem. Não ganharam aquela Copa do Mundo à toa. Olha os bandeirões ali, mano. Que maneiro, né? Olha o Juninho e o Fred. Caraca, eles jogavam juntos no Lyon nessa época aí. Eles vêm com o Buffon, Grosso Nesta, Canavares, Ambrota, Pirlo, Gattuso, De Rossi, Barone, Totti e Del Piero. Se vacilar, nós perdemos, mano. Quem sabe o Fred vai ser o herói da Copa. Simbouro. Ih, rapá. Malucão ali. Deu mole. Cacá na cara do Buffon. Que catu bonito. Olha o Lúcio. Conseguiu meter para o Juninho. Tem vários nossos passando aqui. Malucão tentou fazer a falta. Brigamos por ela. Está com o Fred. Deixou o Juninho na cara do gol. Ele se entende bem do tempo de Lyon. Bateu o Juninho. Gol. Gol no Brasil. Já pensou, amigo? Se essa tivesse sido a história em 2006, como as coisas não seriam diferentes. E como, sei lá, o Juninho não estaria em outro patamar hoje em dia, né? O Fred recebeu, botou para ele. Ele invadiu a área. Fuzilou cruzado. E guardou bonito 1x0. Cara, ficou maneiro. Ficou com cara de transmissão antiga mesmo esse negócio, esse anúncio do gol, né? Olha o Lúcio. Ele gostava de pegar a bola, rapá. E ir para frente bem doidão mesmo, né? Vocês lembram? O Lúcio fazia umas corridonas, umas corridonas. Que a galera falava, mano, para de ser doido. Volta para a zaga. E o cara ia. E subiu. Para o ataque, impedido lamentável. E, rapá, a Itália chegou, bateu o Totti e mandou para fora. Cara, vocês lembram do Winnie Eleva das Antigas? Em que o Roberto Carlos era usado por muita gente no ataque, beleza? E a gente está fazendo um vídeo sério e tal, com certeza. Mas também a gente tem que se divertir um pouco. Então, mano, o Roberto Carlos no ataque no lugar do Fred. Aí, aqui na lateral, eu boto o Gilberto, beleza? Sem problema nenhum. E bora ver o que isso aí dá, mano. Sim, Boroto. E, rapá, chegou por aqui. O Zé Roberto, que passe maravilhoso para o Juninho. Caiu na perna esquerda. Tirou do Buffon para fazer o doblete dele. Pensa isso na vida real, mano. Pensa o Juninho Pernambucano fazendo o doblete numa final de Copa do Mundo para dar o Exo para o Brasil. Se liga, acho que foi o Roberto Carlos que iniciou a jogada. Depois o Juninho recebe na frente. Cara, o Buffon, né? Depois dessa final aí, desse Dibri. Tinha que repensar suas atitudes aí, né? Caramba. E o Juninho está com uma cara de professor de La Caça de Papel, né? Vem a Itália. Chega o Barone. Gol, o laço do caramba. Nossa, tira daí. Tira daí, seus doidos. Olha o Roberto Carlos. Mete no Zé Roberto de um Zé para o outro. Olha só o Kaká chegando por aqui para fuzilar. E quando eu falei de um Zé para o outro, era de um Roberto para o outro, né? E o Lúcio mata o escanteio, né? Domina e sai jogando. Naquela escorreria insana dele, se liga. Olha o Camoranesi. Está com o Lucatone na área também. O Lucatone é gigantesco, mano. Acho que tem quase dois metros ali, né? Se ia botar a bola por cima para ele. Que isso, Pirlo pegou o Dida. Ronaldinho, sai jogando, meu filho. Sai, 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 sai. Sai do contra-ataque. Soltou para o Gilbertão. Meteu na frente. É isso, meu garoto. Beleza, tem que parar e puxar para alguém, velho. Isso aqui você não vai dar conta sozinho, não. Gilberto meteu no Roberto. O Carlos faz o pivôzão. Zé Roberto por aqui virou com o Kaká. Deixou com o Cafu. É o capitão. Se for campeão, ele que levanta a taça. Fuzilou. Que isso, rapaziada. Essa também seria uma história maravilhosa, hein? O capitão do Penta fazendo gol na final e sendo capitão do Exa também, né, mano? Olha só, a bola foi girando de um lado para o outro. Deixou no Kaká, que botou no Cafu. Fuzilou o Brasil 3, Itália 1. E foi o último lance do jogo. Acabou, mano. Então, reescrevemos a história aqui no FIFA 22. Com o mod clássico que permitiu que a gente jogasse a Copa do Mundo 2006 aí. Com o formato um pouquinho mudado. Mas times fidedignos, jogadores certinhos com face e tudo mais. Muito maneiro, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei. Que ajuda a divulgar o vídeo e o canal para mais gente. E se você tem outras ideias que a gente pode fazer com o mod de times clássicos. Deixe aí nos comentários também. Que de repente a gente traz mais vídeos assim, beleza? Muito obrigado por assistir até o final. Tamo junto. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Falou!